Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Quais são as expectativas de vocês para a plataforma do Globoplay agora em setembro? A minha é uma grande expectativa, eu já falei alguma coisa, o José Milton, que sempre conversa comigo, também já falou algumas coisas, de de repente vir a trinca de ouro para setembro no Globoplay, uma homenagem aos 80 anos, no dia 23 de agosto, que a Suzana Vieira completou. Então a gente pensa na possibilidade, já está meio que confirmado, mas não oficial, a próxima vítima de 1995, do Silvio de Abreu, 203 capítulos, direção de Jorge Fernando e um grande elenco, uma grande novela que repercutiu muito no ano de 1995. Temos a possibilidade? Não. Já é certo que a última novela que entra no projeto Originalidade, na íntegra, na íntegra é Senhora do Destino, do Agnaldo Silva, 221 capítulos e a direção do Wolf Maia. Tanto Próxima Vítima como A Senhora do Destino, a novela das oito. Eu já disse aqui no canal que eu não gosto de chamar novela das nove. Eu sei que a novela acaba começando nove e quinze, nove e meia. Se fosse assim, a gente não poderia mais chamar nem novela das sete, nem das sete. Então pra mim é novela das seis, das sete, das oito e por que não das dez? Eu sei que as novelas também começam às onze, mas cada um, cada um, né? Anjo Mal, a última novela da Globo, em preto e branco. Acho que foi a primeira novela do Cassiano Gabus Mendes na Globo, onde Suzana Vieira fez a sua primeira protagonista, a Babanice, em 1976. É uma grande novela das dezenove horas. É também esperada porque o chefe do Globoplay, o senhor Eric Bretas, disse que viria um grande clássico de 1976. Isso ele já falou lá atrás. Então, se foi cogitado Anjo Mal, se foi cogitado Casarão, se foi cogitado Escravizão. Então, o zoom, zoom, zoom da internet pode ser a possibilidade de ser Anjo Mal ou não. As outras possibilidades, entre as que vão terminando no vivo e vêm para a plataforma, e aquelas coisas de internet, o disse que me disse, que ouviu, que escreveu, que pensou, seria Chiquinha Gonzaga, uma minissérie, Alma Gêmea, O Beijo do Vampiro, A Própria Próxima Vítima, 4x4, Paraíso, Pão Pão Beijo Beijo, e O Anjo Mal, talvez. E tem Selva de Pedra também de 1986. Isso com o decorrer setembro, outubro, novembro e dezembro. Lógico que o Globoplay pode nos surpreender positivamente para nós fãs de novelas, e não tão positivamente para outros. Aí eu fiz uma pesquisinha rápido, a novela Casarão, para mim, a surpresa, é uma novela da época das 20 horas. Para mim, Casarão era uma novela das 18. Você vê isso porque eu gosto de novela, né? Ela foi uma novela de 159 capítulos, do Lauro César Muniz, a direção do Daniel Filho. Teve três fases na novela Casarão, de 1900 a 1910, de 1926 a 1936, e 40 anos depois, em 1976. Diz que fez muito sucesso na época, mas o primeiro capítulo, segundo algumas fontes, algumas informações, o público não entendeu na época, e a Globo reprisou o primeiro capítulo, tipo 11 horas da noite. Não sei se isso procede, porque são informações da internet, nem sempre as informações da internet a gente pode confiar, né? Cada um, hoje em dia, escreve o que quer e fala o que quer. Algumas coisas eu sei, porque são fontes confiáveis, outras nem tantos. A gente também tem o Estúpido Cupido, que era de 76 a fevereiro de 77, que é uma novela do Mário Prato, em 160 capítulos, direção do Régis Cardoso. Mas muito se diz, e nada se confirma, por parte da Globo, que essa novela não existe mais. Tem a questão também, que diz que novelas que não fizeram tanto sucesso na audiência, elas foram apagadas, se passava uma outra novela por cima, mas a Globo nunca se pronunciou a esse respeito. Às 18 horas, antigamente, as novelas não eram muito curtinhas, 30 nos anos 60, 70, 60 capítulos. Você tem o caso da Moreninha, que tinha 79 capítulos, Marcos Rei, direção do Herval Rossano, Veja a Lua no Céu, 119 capítulos, do Silvã Paeso Herval, e a própria Escrava Isaúria, em 100 capítulos, do Gilberto Braga, direção também do Herval Rossano. Pode também ter uma homenagem a Gilberto Braga, que nos deixou, né, o ano passado, 2021, ou 2020, não lembro agora, e tudo pode acontecer, né? Então, vamos aguardar, hoje já estamos sexta-feira, dia 26 de agosto, vamos aguardar e vamos torcer muito para que venha essa trinca de ouro, que eu acho que a Suzana Vieira merece muito, a minha opinião. Ela é uma boa atriz, sim, é uma das grandes atrizes, poucas das grandes atrizes, assim, já de maduras, vamos usar esse termo, porque é aquilo que eu sempre falo, não temos mais grandes atores e atrizes como antigamente. Os grandes veteranos estão ficando velhos, estão adoçendo, infelizmente estão partindo, e a gente fica um órfão aqui, fica a saudade. Parabéns sempre ao Globoplay pela iniciativa de resgatar esses clássicos, e eu já falei uma vez e vou repetir novamente. A Rede Globo tem condições, quando eu falo Rede Globo é o grupo, porque hoje a gente sabe que é a plataforma do Globoplay. Então é um apelo que eu faço aos grandes que podem tomar essas providências, ao próprio senhor Eric Bretas, que coloquem, de repente, essas novelas em algum tipo de especiais, com atores, atrizes, profissionais que estão vivos ainda, que podem dar um depoimento, a emendar uma cena, tipo o video show, que o video show fazia muito essas coisas, tipo um especial assim, ficaria tão legal se colocassem na plataforma. É uma ideia, é uma sugestão. Eu sei que existe muito interesse por trás de tudo, a gente sabe que não é assim, a gente como fã acha que é fácil, mas quem está do outro lado sabe que não é bem assim. Mas é isso, um bom final de semana para todos nós, e que Deus cada vez mais continue abençoando as nossas vidas. Até mais, pessoal, com o próximo vídeo.